Olá, tudo bem? Eu sou Marco Orsini, chefe aqui do restaurante italiano Vila Sinimontana. Vou ter o prazer hoje de convidar você em assistir à criação de alguns pratos que o meu restaurante aqui, o Vila Sinimontana, pensou em dividir com você a receita. Vila Sinimontana. Vila Sinimontana. Vila Sinimontana. Vila Sinimontana. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL